E aí, estamos aí andando, dando aquele rolê aqui na Iturubargas, aqui em Paulista, lá para as 15h30, um prazo fulano, luz em vergonha, é o maior, isso é vergonha, seu sapo, racionais, júri racional, na época, os racionais mandavam muito pesado, velho, na raça, traidor, homem, inimigo, por sua cor, de que que eu vou falar, de função de canalha, ah, velhão, é o seguinte, essa música, júri racional aí, vou falar agora sobre aquela série que saiu na Netflix, sabe, semana agora, estou aproveitando esse tempo do confinamento aí, para assistir essas séries que agregam, quem matou o Malcom X, Malcom X, primeiro, a pergunta que eu digo, quem é Malcom X? Tem alguns vídeos que eu falo sobre ele, inclusive, aí, Malcom X, ele era um dos grandes líderes do movimento negro norte-americano, né, meu filho, ele, o pai dele, rapidamente encurtando a história, olha, o pai dele foi morto por supremacistas brancos, provavelmente da clã, provavelmente, eu não falei que era da clã, da cúpula de clã, é, depois ele foi criado em orfanatos, tal, mas estudou, estudou em escola de brancos, né, no sul dos Estados Unidos, aquela coisa toda, tentou ser advogado, até que, um belo dia, o professor chega para ele e diz que nenhum advogado o contrataria porque ele era negro, e que não ia ser um carpinteiro, e naquela colocação que o professor fez, o professor americano, se não me engano, do sul dos Estados Unidos, ele desanimou e foi ser cafetão, né, o cafetão, você sabe, é o indivíduo que vive da prostituição, né, das mulheres ou rapazes aí, aí, traficou drogas, até que foi preso, e aí, na prisão, ele teve contato com a nação do Islã, nação do Islã, que era comandada, como diz o pessoal lá, pela, pelo honorável Elia Mohammed, e aí, ele transformou-se no braço direito de Elia Mohammed, é, Malcolm X, sempre pregou, dentro do contexto, isso é importante, a separação entre a raça branca e a raça negra, ele, o X dele, é justamente o que ele dizia, nomes como Smith, como Jones, né, Smith, Jones, foram nomes dados a nós pelos americanos, pelos escravocratas, não é o nosso nome real, por isso que tem aí, todo o rapper usa o X, como uma incógnita, já falei isso em alguns vídeos também, com a insuma, Malcolm X vai crescendo e vai tornando, vai se transformando dentro da nação do Islã, alguém que pode esperar o próprio Elia Mohammed, e a série traz isso muito bem, até que ele vai ser morto, né, Aldo Bom vai ser numa, numa palestra, lá no, no Aldo Bom, acho que, acho que Nova York, se não me faz memória, posso estar enganado, pessoal de New, New York, New York faz parte de Nova Jersey, 5 indivíduos foram matados, 1 foi preso, os outros 4 escaparam, 2 foram colocados na prisão sem dever a nada, e a série mostra isso, tá, por isso, e é interessante essa série, ó, conceito, são 6 capítulos de 45 minutos, mais ou menos, meu amigo, pra você ter noção, se você curte hip hop, você não conhece Malcolm X, não sabe da vida do Malcolm X, cara, você é um indivíduo que está na superficialidade, entendeu, pra você entender como que surge depois Racionais, aquela coisa toda, aqui no Brasil, hip hop pesado, você tem que conhecer Malcolm X, assim como Martin Luther King também, e Malcolm X, por incrível que pareça, muita gente não fala isso, quando ele foi fazer o Arrage, Peregrinação, lá em Meca, quando eles dão um giro em torno da caaba, quando ele volta, ele volta transformado, ele já não fala mais em separação de brancos e negros, e quase todo mundo esconde isso, inclusive o pessoal que quer a separação, mas, onde eu vou chegar aqui, essa série trabalha muito bem as situações, o envolvimento, provavelmente do FBI, e da polícia, não é, a polícia local, e da polícia de Nova Iorque, se não me falha a memória, e aí, quando você assiste uma série dessa, aí você entende porque tem tanta gente que acredita em teorias da conspiração, porque é muita sujeira, é muito ponto que não bate, e a polícia sabia de quase todos, o FBI sabia, mas vale a pena, então na Netflix, não estou fazendo propaganda gratuita, assistam, Quem Matou o Malcom X, aproveitando entre aspas essas férias, essas férias forçadas, isso não é férias, isso é um confinamento diferente, aproveitem para agregar conhecimentos, vocês aí, principalmente os meus alunos que estão aí, porque você vai voltar com uma visão bem melhor de algumas situações aí, para entender um pouco da questão do movimento negro no Brasil e no mundo, fala conosco, escutando Racionais MCs aqui, no fio da navalha, é onde eu ando muitas vezes quando faço esses vídeos, já te falei uma vez, o dia que eu chegar e achar que esse canal, os caras começam a ultrapassar o limite do bom senso, eu pego e fecho e já é, estamos juntos, fião, é nós que estamos.